Meu nome é Cindy Vicentino, esse é meu canal, sejam bem-vindas e bem-vindos, já cheguem logo deixando o like aí, deixa aquela força, curte, compartilha, fogo no chat, dedo no like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita, chega e deixa naquela força, apoio pro canal, se fortalecer, esse vídeo é sobre o Gotas.social, essa ferramenta Web3, Web3 são essas ferramentas que rodam em blockchain, em vez de rodar num servidor normal, igual roda um site hoje que a gente tá acostumado, roda em blockchain, ou seja, numa rede distribuída, onde não existe um ponto centralizador pra ser atacado, pra ser corrompido, é uma rede distribuída e aí por isso ela é muito mais segura e ela é transparente, ela é imutável, para sempre que você registra uma informação ali, ela vai estar registrada, a blockchain é um registro e as gotas, o que são as gotas, tem gota nesse vídeo, fiquem até o final que eu vou dizer tudo, como é que vocês fazem para criar gotas, tutorial aqui da plataforma em si, as gotas são NFTs, NFTs que você consegue vender, que você consegue guardar para ter os benefícios da coleção que você tiver a NFT, porque a NFT é sobre usabilidade, você vai dar a usabilidade para as NFTs, quem possui as suas NFTs vai ter um benefício, vai ter um desconto, vai ter um acesso exclusivo, você vai dar os benefícios da NFT, que são as gotas, gotas é o nome da empresa, que aí é a forma de chamar NFTs que são tokens não fungíveis, é a propriedade digital, é você ter a propriedade digital de um item digital, e aí por isso você pode fazer o que você quiser com esse item, porque ele é seu, você pode guardar na sua carteira, porque você precisa ter uma carteira de criptomoedas para acessar essas ferramentas Web3, e aí aqui o legal do Gotas é que ele foi feito para ser fácil, ele foi feito para trazer pessoas para a Web3, e o onboard do Gotas ficou extremamente simples, porque você basta conectar com o seu e-mail, e isso já vai criar uma carteira para você, colocou o seu e-mail, já vai gerar uma chave privada gente, que com essa chave privada vocês conseguem baixar a carteira, que é essa MetaMask, essa raposinha, o nome dela é MetaMask, tem vídeo aqui no meu canal explicando como baixa do Zé, se você quiser baixar vai ter mais trabalho, mas aqui é mais fácil você criar assim, você pode baixar ela no seu celular, ou no seu computador, no seu celular, quando você baixar você vai ver que tem a opção carteiras, e aí vai aparecer a opção que tem os ativos, que tem dinheiro, que tem NFTs, e a opção de navegador, onde você vai poder entrar na internet, na Web3, e interagir com as plataformas Web3 usando a sua carteira, por exemplo, entrar no Gotas pela MetaMask, e aí você consegue criar Gotas de forma super simples pelo seu celular também, e aí aqui é a MetaMask que você baixa no seu computador, se você quiser também, a extensão do navegador, e você pode colocar essa informação que tem aqui, ó, você vem aqui, criou a sua conta, colocou o seu e-mail, você vai vir aqui em Wallet, que é a carteira, e exportar, que quando você exporta essa chave privada aqui, você clica, já copia, essa chave privada é o acesso da sua conta, eu tô mostrando aqui pra vocês, todo mundo vai ter acesso a essa conta que eu criei, mas eu criei só pra criar mesmo aqui, eu não vou usar essa conta, então vocês não mudam nada, vocês terem um acesso. E aí o que é que acontece? Aqui você pega esse endereço, copia, e pode importar essa carteira para a MetaMask, então com essa chave privada, você consegue importar a carteira, você vem aqui nessa setinha, import account, e clica aqui, já coloca aqui, importar, e você vai ter aqui uma conta importada, vai aparecer assim, ó, importado, então vai aparecer aqui que você importou uma conta, e você vai poder interagir com a sua carteira, interagir com as suas NFTs, vender, se você quiser, que eu vou mostrar aqui o processo de comprar, de vender NFTs também, pra vocês entenderem tudo direitinho como é que é, de criar gotas também, então você precisa ter uma carteira pra se conectar aqui e ter acesso ao gotas. Aí você conectou sua carteira, criou sua conta, tudo certinho, quero resgatar uma gota, tô acompanhando uma pessoa que distribui gotas, tô acompanhando a Cindy que distribui gotas, ou então tá no final do vídeo da Cindy já já, e aí ela disse o código, vou colocar o código aqui no site do gotas, o código, boa noite, é um exemplo de código, e aí pronto, coloquei o código aqui, aparece a opção da gota, essa gota já está esgotada, quando você pega o código, você tem que colocar rápido, porque tem as gotas disponíveis, e aí se acabar, acabou, você só vai poder comprar no mercado secundário, que é aqui no caso do OpenSea, é um marketplace de NFTs, aqui você pode comprar NFTs, vender NFTs, trocar, fazer transferências, e aqui, por exemplo, a minha coleção de NFTs, vocês podem ver que o total volume negociado foi esse valor aqui em Ethereum, que é a quantidade de pessoas que pegou o código que eu distribuí, e comprou, ou então vendeu NFTs aqui dentro da minha coleção, aqui fica a atividade, como na blockchain é tudo transparente, fica tudo registrado, de forma imutável, para todos sempre, os registros das transações estão aqui, então aqui é uma pessoa que comprou e vendeu, aqui é outra pessoa que comprou e vendeu, aqui é outra pessoa que comprou e vendeu, cada um desses aqui foi uma transação, uma atividade na coleção, e o valor total que aconteceu aqui dentro de negociações é esse aqui, em Ethereum, o preço mínimo da minha coleção de NFTs, que é a NFT que está listada pelo preço mais barato, a gota, no caso, que está listada pelo preço mais barato, é esse aqui, você pode fazer ofertas em NFTs que não estão listadas, listada é a venda, você pode, essa aqui não está à venda, mas eu quero comprar, você dá uma oferta, você pode fazer isso também, isso ainda não aconteceu com a minha coleção, você pode também ver quantos por cento da coleção está listado, aqui no caso da minha coleção, apenas 9% de todas as NFTs que eu dei estão listadas à venda, o restante o pessoal está segurando, porque querem usufruir dos benefícios das minhas NFTs da minha coleção, e vocês podem ver que 597 pessoas têm as 2.066 NFTs que eu já distribuí, então 29% das pessoas que têm as NFTs da minha coleção, que eu distribuí, têm apenas uma gota na carteira, o restante tem mais de uma gota na carteira, essa minha coleção foi criada em abril de 2023, o criador da coleção fica com 10%, que no caso do Gotas é dividido, 5% vai automaticamente para quem criou a coleção, e 5% vai automaticamente para o Gotas, então cada venda que acontece na coleção de NFTs do mercado secundário, você deu, a pessoa está vendendo no mercado secundário, está revendendo a gota que ela pegou, a pessoa mintou uma gota com o seu código, e aí ela está vendendo a gota que ela pegou de graça, e aí na venda vai pagar 5% para você, 5% para o Gotas e 2,5% para o OpenSea, que é a plataforma do Marketplace de NFTs, isso já é determinado em contrato, então automaticamente acontece, e aí aqui, aconteceu essa venda, cai automático 5% na carteira, cada venda já vai 5% para a sua carteira, automaticamente, todas as vendas do mercado secundário, independente do valor, é 5% do valor da venda que vai para a sua carteira, então se alguma gota sua que você criou for vendida a 1 Ethereum, você vai receber 5% de 1 Ethereum na sua carteira, aqui é a coleção do Caio, então você pode ver que aqui já foi negociado 7 Ethereum, a coleção do Caio, gente, de Gotas, é uma das maiores do Brasil de NFTs, tem 90 mil itens, 90 mil NFTs que ele já deu, e já foram negociados 7 Ethereum, então 5% desse valor aqui foi automaticamente para a carteira dele, entendeu? É desse jeito, você vê a quantidade total que foi negociada, 5% foi para o criador da coleção, 5% foi para o Gotas, aqui as mesmas informações, isso aqui é a lógica de qualquer coleção de NFTs, se você quiser olhar do Bored Ape, também as informações são essas aqui, que você vai ver, são coleções de NFTs que tem essas informações, e com o Gotas você consegue criar a sua coleção de NFTs, dessa forma super simples, já entrar nesse mundo Web3, onde você vai conseguir esses leads, que olha o tanto de dinheiro que o pessoal gasta com anúncio, hoje em dia, gente, o pessoal gasta fortunas e fortunas com anúncios, e essa aqui é uma forma mais barata de você conseguir leads, porque o seu custo aqui vai ser o custo, tem um custo anual aqui para você ter um contrato, um contrato delegado para você, para você ter essa coleção que você personaliza no OpenSea direitinho, então aqui você cadastrou a sua carteira, está aqui, já passou sua chave privada, importou lá para a MetaMask, está com sua carteira na MetaMask, você pode criar gotas, você pode criar gotas direto do seu celular também, e aí você se cadastra aqui, coloca uma descrição, um e-mail, e vão te liberar para criar gotas, tem um custo anual que você paga para ter um contrato assim dedicado, que você pode personalizar, e tem o custo das gotas, porque quem paga as gotas é quem cria as gotas, eu vou entrar aqui no meu perfil, que esse perfil aqui foi só uma conta que eu criei, para mostrar para vocês essa parte da carteira, como vocês colocam a chave privada lá na MetaMask, porque quando você se conecta, que já faz isso, que já ajeita o seu perfil, não tem mais essa opção, essa opção some, então no meu perfil, onde eu crio as gotas, isso não aparece mais, e aí criei outro e-mail, outra conta, só para mostrar para vocês essa parte aqui, como eu já tenho uma carteira criada, eu vou conectar com a MetaMask, que é a carteira, e aí já vou logar aqui, com a conta que eu uso para criar as gotas, e mostrar para vocês como cria uma gota, então aqui ó, já está no meu perfil conectado aqui, e aí aqui são os leads, que são as pessoas que eu já tenho, as informações, as informações que você pega, quando alguém resgata uma gota sua, é o e-mail e o endereço da carteira, essas duas informações valem ouro, hoje em dia para você fazer marketing, tentar vender para essas pessoas, e as pessoas pagam muito dinheiro por leads, então é mais uma forma de você conseguir capturar leads, o Gotas é uma plataforma que tokenizou a captura de leads, e aí você pode fazer de várias estratégias, aqui você tem a opção de fazer uma gota simples, que é tipo uma gota a cobrar, que aí você faz a gota, e aí quem pegou a gota, que quiser transformar a gota em NFT, vai ter que pagar pelo Mint, e a que eu sempre faço é essa aqui, que eu já entrego o NFT mesmo, eu pago a gota, e o usuário recebe a gota em NFT, ele já resgata a NFT mesmo, e com ela ele pode guardar para ter os benefícios, da minha comunidade, da comunidade multiverso, no Discord, quem quiser entrar, clica aqui no QR Code, que já é o link convite da comunidade multiverso, e aí por exemplo, você clica aqui na comunidade multiverso, tem nessa parte, você pode vir aqui nessa parte, collab join, e fazer uma validação, você clica aqui em let's go, vai fazer uma validação, que você tem a gota na sua carteira, na minha coleção, estando a gota lá, você vai ter acesso a essa parte de gota holder, é uma área privada, para quem tem a gota, para quem possui a gota, a propriedade digital da gota, é um item digital, esse conceito de NFT, que precisa ser entendido, que é um item digital, que você possui, e com ele você pode fazer o que você quiser, você pode guardar, ou você pode trocar por dinheiro, porque é dinheiro, e aí aqui, você pode criar a gota, com a inteligência artificial, já tem essa integração aqui, com a Leonardo AI, Metaverse, Metaverse, e aí já tem essa integração aqui, com a inteligência artificial, da Leonardo AI, às vezes eu uso aqui, às vezes eu crio aqui, no próprio Midi Journey mesmo, que eu pago a do Midi Journey, e aí você tem acesso, a essa parte aqui, de mensagens diretas, porque quando você não paga, você só consegue, mandar mensagem lá no chat, que fica um bocado de gente, mandando, e aí fica muito confuso, para ver, e aí aqui você consegue, criar suas artes, quando você paga 55 por mês, não precisa pagar, porque tem essa opção aqui, já no Gotas, mas eu pago, porque eu também quero, e aí tem essa opção aqui, de 55 reais por mês, que você pode gerar 200 artes, no mês, e aqui também tem essa aqui, e é super prático, gerou essas artes aqui, você escolhe, é do mesmo jeito do Midi Journey, gera 4 artes, você escolhe a que você quer, já coloca aqui, já escolhe, e aí já vem para cá, ou então você faz o upload, você sobe a imagem aqui, se você quiser, de pegar uma imagem, que está salva no seu computador, no seu celular, dá para fazer isso aqui no celular, você faz na sua MetaMask, lá direto no aplicativo, e aí você entra pelo aplicativo, entra no navegador da MetaMask, e cria a gota pelo navegador da MetaMask, e você cria um título para a sua gota, você cria uma descrição, cria um tipo, cria a quantidade, esse tipo, quando você determina esse tipo aqui, tipo, aí você seleciona um desses, são esses filtros que tem aqui, você pode vir aqui em Type, tem esses filtros, que você vê as opções, então você pode determinar, de acordo com a lógica, que você quiser criar, para a sua coleção de NFTs, e aí aqui você define os benefícios, você já escreve aqui os benefícios, que você quer dar para as suas NFTs, as suas gotas, aqui você escreve um código, que as pessoas vão poder, escrever esse código no site, e resgatar as NFTs, aqui em data que inicia, data que finaliza, você pode definir uma senha extra, que é importante você colocar uma senha extra, por causa dos bots, então eu sempre coloco código e senha, e aí você cria a gota, vou criar uma gota com vocês aqui, nesse vídeo ainda, porque é importante criar uma gotinha, e aqui vou mostrar outras coisas para vocês, vou mostrar o processo completo de criação, para vocês verem como é que é, e vou mostrar aqui como vocês conseguem, quando você resgata uma gota, você pegou lá, por exemplo, a gota, e quer, você pegou lá o código, conseguiu, mintou a gota, teve aquela sensação de fazer o gol, porque, quando você consegue resgatar um NFT, lá no gotas, parece assim que aconteceu um gol, quando aparece lá mintando, e aí sempre que você minta, você resgata um NFT, ela vai aparecer aqui no Raiden, do OpenSea, então você vai vir aqui no seu perfil, More, aqui embaixo, aí vem aqui Raiden, e aí você pode, ver as gotas que você pegou, sempre ela vai aparecer aqui, assim como de vez em quando aparecem os golpes, nada aqui, não for algo que você, deveria ter recebido, é seu, isso aqui é golpe, se coloca para a venda, às vezes você está autorizando uma transação, que vai drenar todos os seus fundos, então se você receber alguma NFT, que você não sabe o que é, deixa aí no Raiden, paradinho, nem faz nada não, deixa quieto, e aí está aqui no Raiden, quero tirar do Raiden, quero colocar ela junto com as outras, você vem aqui nesse mais, em um menuzinho, que você clica no mais, Unride, isso aqui você pode fazer, pelo aplicativo da MetaMask, também você entra no site do OpenSea, pela MetaMask, no navegador, e aí vai dar o Unride, aqui você vem Unride, e aí você quer transferir o NFT, você pode vir aqui, Transfer, e aí já faz a transferência para a carteira que você quer, também pode fazer por aqui, você quer, por exemplo, aqui você pegou uma NFT, está aqui com suas NFTs, aqui que você pegou, suas gotas, quero vender minha gota, não quero ficar com ela, não quero os benefícios, não estou interessado em fazer parte dessa comunidade, vou vender, você vem aqui no OpenSea, dá para fazer pelo celular, mais uma vez, List for Sale, colocar a venda preço fixo, ou então tipo estilo leilão, que vou colocar preço fixo, e aí você determina se quer vender em Ethereum, ou em Magic, em Magic é mais fácil você vender, porque a taxa da rede Polygon, é bem mais barata, para você fazer essas transações baratinhas, como as gotas, e aí a taxa da rede Ethereum, é mais alta, e aí todo mundo prefere vender em Magic, então se você quiser colocar 10 Magic, o preço que você quiser, você coloca aqui, e vai pagar a taxa mais barata, aí você determina o preço que você quer vender, determina a duração, dessa listagem, que você está fazendo, colocando sua NFT à venda, coloca aqui, já vai ver as informações, o valor que você está listando, criador da coleção vai ficar com 10%, que é 5% para quem cria a coleção, e 5% para o Gotas, 2,5% do OpenSea, e os ganhos potenciais, no caso da venda, quando essa venda aqui acontece, automaticamente cai na sua carteira, não tem que ter papo com ninguém, isso aqui você pegou uma gota, listou, a pessoa comprou, foi, entendeu? E aí você é o contrário, você não conseguiu pegar as gotas, e quer muito uma gota da minha coleção, você quer muito uma gota da coleção da Cindy aqui, e não conseguiu pegar, você vai vir aqui, selecionar a gota que você quer comprar, ver os preços aqui, 0.8 Magic, 53 centavos de dólar, Buy Now, você clica aqui, Buy Now, conecta com a sua carteira, e aí aqui, você vai, aqui é porque a coleção das gotas, tem que botar para confirmar aqui, e aí já vai confirmar aqui na carteira, já vai confirmar aqui na carteira, que você quer comprar essa, aqui se você tiver dinheiro na carteira, e aqui tem, você só coloca aqui confirmar, já compra, rapidinho gente, ligeiro, já compra, a transação você registra na blockchain, e fácil, fácil assim, você consegue comprar, uma NFT, entendeu, fácil assim, simples assim, você consegue adquirir um NFT, seja ela uma gota, ou um board ape, de 30 Ethereum, então, tanto faz, e aí você aqui, no caso, precisa ter Ethereum, não é Magic, e aí você tem que ver qual é a moeda que você quer, para interagir com a moeda certa, aqui no caso é Magic, na rede Polygon, então, você precisa mandar, se você tiver Ethereum, por exemplo, você pode usar essa ferramenta aqui, o Orbiter.finance, por exemplo, que aí você consegue fazer um aponte, você tem aqui dinheiro na rede Ethereum, e quer mandar para a Polygon, então, você seleciona aqui, você tem na Ethereum para a Polygon, e aí já faz aqui, já envia, e tem possibilidade de airdrop, aqui no Orbiter.finance, então, vale a pena usar, e aqui você consegue ter essa parte privada, como eu mostrei para vocês, fazer o Collab Join, para ter essa área de gota holder, quem tiver as gotas, já faz aí esse processo, aqui na comunidade, tem essa parte aqui do Forge, também, que a gente está jogando, trocando votos, e gente, o Gotas aqui, você consegue ver também o feed, das pessoas, você consegue puxar uma lista, com todos os leads, uma planilha com todo mundo, que já resgatou as suas gotas, com todos os contatos que você conseguiu, e aí, por exemplo, você tem o endereço da carteira, e o e-mail, e aí você quer fazer, uma estratégia de marketing exclusiva, para quem tem as gotas da Boca Rosa, a Boca Rosa tem uma coleção de NFTs, é um exemplo, e aí, todo mundo que tiver a coleção de NFTs da Boca Rosa, vai ter um desconto específico, você consegue fazer isso, sem nem falar com a Boca Rosa, porque é tudo transparente na blockchain, e aí você consegue fazer isso, de forma bem mais simples, bem tranquila, e são novas possibilidades de marketing, que estão surgindo, junto com os endereços de carteira, e aqui o Gotas, né gente, que é essa ferramenta, que possibilita a gente, ter tantas opções aqui, que facilita o onboard, da gente na Web3, tem a API do Gotas também, que você consegue criar ferramentas, usando o Gotas, o que é bem interessante gente, você consegue usar o serviço do Gotas, em outra ferramenta, que você quer desenvolver, que precise desse serviço do Gotas, então você integra as ferramentas, através da chave API, que é super útil, então é super legal isso aqui também, e isso é uma ferramenta, para você interagir, para as pessoas que criam conteúdo, interagirem com o público, e aí aqui você consegue, rentabilizar dessa forma, que você vai ganhando 5%, e você consegue ter, essa retenção do público, porque o pessoal fica muito empolgado, para conseguir as Gotas, aqui no caso gente, teve gota da coleção do Augusto, colocar aqui para a gente ver, teve gota da coleção do Augusto, que foi vendida a mil reais, então a pessoa, colocou o código lá, de graça, pegou uma gota, e vendeu por mil reais, e ficou com dinheiro, trocou por cripto, trocou por moeda fiduciária, trocou por outra NFT, trocou pelo que ela quis, pelo que quisesse fazer, porque é um item, é uma propriedade, que pertence a você, e aí é um item único, que só você tem, se alguém quiser, você vai determinar o preço, que você quer vender, e aquele item ali, ele pertence a você, e por isso você tem benefícios, por ter ele, então quando você cria, uma coleção de gotas, é muito interessante, que você dê um benefício, porque as pessoas especulam, nas suas gotas, as pessoas, não conseguem pegar, as pessoas querem comprar, no mercado secundário, mas por quê? porque tem benefícios, no caso da minha coleção de gotas, quem pega as gotas, já tem acesso a essa área privada, e tem acesso também, a interagir, na comunidade multiverso, lá no All The Side, que é o metaverso, da Yuga Labs, que era lançado no final do ano, que quem tiver as gotas, na carteira, vai ter acesso, a interagir, na comunidade multiverso, lá, então já são, os habilidades da gota, que as pessoas estão, segurando, para ficar com os benefícios, pois querem usufruir, dos benefícios, pois é para quem tem as NFTs, é para quem possui as NFTs, somente para quem possui as NFTs, assim como a comunidade, dos Yield Hackers, a comunidade do Caio, meu irmão, que quem tem a NFT, tem acesso à comunidade, e aí você não quer mais, fazer parte da comunidade, você pode vender a sua NFT, e recuperar o seu dinheiro, você pode até ganhar dinheiro, que é bem interessante, né gente, porque devolve o poder de compra, para o consumidor, e a ideia do gotas, é exatamente essa, mostrar o poder das NFTs, para o mundo, para os seres humanos, para as pessoas entenderem, o quanto isso é importante, as pessoas entenderem, as possibilidades que existem, por trás dessa ferramenta aqui, que é o mundo gente, teve um caso, de um massagista do Flamengo, que estava precisando de doação, aí fizeram uma gota paga, você comprava a gota, de 10 reais, e aí esses, todo o valor, ia ser convertido para ele, e todo o valor, ia ser doado para ele, isso tudo em blockchain, então transparente, você sabe para onde o dinheiro foi, o dinheiro, ele não vai ser desviado, porque é transparente, você sabe, você consegue ver, na blockchain, para onde foi, de onde saiu, vou mostrar aqui para vocês, então você vem aqui no, EtherScan, que é um explorador, de blockchain, você coloca aqui, EtherScan, e aí é um explorador de blockchain, que você consegue ver, tudo o que acontece aqui, você consegue explorar, a blockchain, você consegue ver, então a gente pode colocar aqui, vamos dizer, que a gente queira colocar, o contrato do, board JAP, e ver o que aconteceu, no contrato do, board JAP, no EtherScan, a gente vem aqui, na NFT, details, já tem até aqui, já está em caminho, para o EtherScan, você clica aqui, já vem para o EtherScan, está tudo aqui, registrado, no contrato, vendas, compras, tudo aqui transparente, para todo mundo ver, e eu vou criar, aqui uma gotinha, para vocês verem, uma gotinha especial, para vocês verem, como é que cria, aqui ó, mostrei aqui, essas coleções aqui, carteira, vou mostrar aqui, criar gota, hoje eu vou criar, a gota aqui, com o Mid Journey, aí você escreve assim ó, Imagine, para o Mid Journey, e pode escrever, o que você quer, então aqui, eu vou escrever, NFT, vamos ver o que é, que ele entrega, vou escrever só NFT, e aqui tem esse prompt, aqui que eu uso muito, que é para vir, uma qualidade melhor, e aí vamos ver, o que é que ele vai entregar, aqui, pedindo NFT, porque o gol tem NFT, gente, você entende, nesse conceito de propriedade, esse conceito, de propriedade digital, você consegue entender, que ele é aplicável, para o mundo inteiro, é aplicado para passagens aéreas, aplicado para ingressos, aplicado para, o que você quiser, porque, facilita a vida, faltava esse conceito, de propriedade digital, porque faltava, a blockchain, para fazer esses registros, a gente não tinha como, ter a propriedade digital, para, para garantir, a autenticidade, a autenticidade, de um item, se a gente não tinha, um registro, desse item, então a blockchain, ela veio para facilitar, tudo isso, essa gota aqui, não teve nada a ver, né, a gente vai, escreve de outro jeito, pronto, já consegui resolver, aqui a imagem, vou criar agora, com vocês aqui, e aí, colocar tudo, já vão se preparando aí, meu povo, se vocês ainda não tiverem criado a carteira, do jeito que eu fiz lá no começo, façam logo, coloquem o e-mail de vocês, depois vocês podem fazer a parte de colocar, a chave privada na MetaMask, aqui vai ser, lá, gotita, o título dela, vai ser, fazendo, história, é isso que o Gotas está fazendo, essa é a descrição, o mundo de possibilidades infinitas a ser construído, colaboração, transparência e criatividade, desbloqueiam novos horizontes, juntos moldaremos o futuro descentralizado, que almejamos, vamos fazer história, tipo, colocar comum, essa quantidade, 20 gotinhas, benefícios, vou escrever aqui, seja um, role das nossas gotas, e tenha benefícios na comunidade multiverso, no Discord e no Other Side, então você cria os benefícios, a usabilidade que você quer, cria o código, quando eu colocar aqui, a gota já vai estar valendo, eu tenho código de encenha, já vai estar criada, porque esse vídeo é gravado, e vou postar hoje ainda, vou editar e postar, e aí, o código vai ser, qual é o código, qual vai ser o código, de lá, gotita, fazendo história, vou colocar, fazendo história, código de la gotita, vai ser, para sempre, esse vai ser o código da gota, se ele tiver disponível, acho que vai estar, código da gota, já existe, não existe, não dá, porque aí o código é só um, gente, até bom vocês verem isso, que aí já vão aprendendo, né, e aí o código é só um, então vou colocar, para sempre, um, dois, três, aí vai dar certo, para sempre, um, dois, três, e aí, esse é o código da gota hoje, para sempre, um, dois, três, ela vai iniciar hoje, a las nueve, de la noche, boa sorte, para todo mundo, que for tentar pegar a gota, viu, quem conseguir, já pega, marca lá no Instagram, e posta lá, me marca, vai dar certo, e aí, vocês vão poder, vocês vão poder guardar, vocês vão poder vender, fazer o que vocês quiserem, com a gota, pois ela é um item, que pertence a você, e aí, você, só mostrar aqui, outra informação, para vocês aqui, antes de criar a gota, se você quiser, adicionar mais gotas, aqui, vocês podem ver, que eu ainda tenho, 945 gotas, disponíveis para mim, que é para distribuir, para vocês, e aí, se eu quiser, comprar mais gotas, eu posso comprar, aqui, e aí, o valor, de duas mil gotas, que é a opção, mais barata, que você compra mais, e aí, acaba saindo mais barato, por mint, que é por gota, por NFT, o valor de duas mil gotas, está saindo por 70 dólares, então, esse aqui é o preço, que sai por mint, e aí, você pode pagar, com o SDT, que é um stable coin, se você tiver Ethereum, você troca por SDT, e faz o pagamento aqui, já cai na hora, suas gotas, e aí, você vai receber, suas gotas aqui, então, esse é o valor, por mint, se você comprar, de duas mil, 70 dólares, e aí, você vai poder criar, as suas gotinhas, que o código, vai ser para sempre, um, dois, três, para sempre, um, dois, três, vai ser, hoje, às nove da noite, que vai estrear, finalizar aqui, em segundos, acaba, é muito rápido, meu povo, que acaba aqui, é muito rápido, arrasem aí, se vocês não tiverem deixado o like, deixem o like, aqui está a gota, eu sempre confiro, antes de criar, né, porque tem informações, que você não consegue editar, como o código, por exemplo, e aí, fazendo história, descrição, e tudo comum, 20, código, benefício, para sempre, dois, três, senha extra, vou colocar, um, dois, três, quatro, cinco, senha extra, criar gota, estamos criando, a gotinha, dela meia, e, ó, aguarde, estamos criando, o metadado, do NFT, e, já está sendo criada, depois, vai ser só, eu liberar o código, para as pessoas, eu dizer o código, que a gota já está criada, ó, ver gota, e aí, eu vou colocar a senha, porque como eu coloquei senha extra, ele vai pedir a senha aqui, para eu acessar a gota, que o código, para sempre, um, dois, três, e a senha, um, dois, três, quatro, cinco, código, para sempre, um, dois, três, senha, um, dois, três, quatro, cinco, vou colocar aqui o código, e ler a gota para vocês, ó, a gotinha fazendo história, o mundo de possibilidades infinitas a ser construído, colaboração, transparência, e criatividade, desbloqueio novos horizontes, juntos, moldaremos o futuro, descentralizado, que almejamos, vamos, fazer história, é isso que nós vamos, colocar o código aqui, um, dois, três, quatro, cinco, e aí, ó, disponível em breve, quando for as nove da noite, vocês vão ver que vai começar, já vai ficar disponível, você coloca o horário, já fica a contagem regressiva aqui, e aí você pode editar, você pode organizar o que você quiser, que já está a gota criada, né, quando for nove da noite, as pessoas que tiverem o código vão poder resgatar, e acabar, acabou, é uma gota por carteira, então, às vezes as pessoas criam três carteiras, para conseguir pegar várias gotas, porque quantas carteiras quiserem, mas aí depende se vai dar tempo ou não, às vezes o pessoal consegue, eu sempre coloco vinte, às vezes uma pessoa consegue pegar quatro gotas, às vezes uma pessoa tem quatro carteiras, e aí o pessoal vai desse jeito, porque o povo é caçador de gotas, o povo é coletor de gotas, o povo é gotejando o tempo todo, querendo gota, 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 e gota é bom demais, meu povo, façam aí as gotas de vocês, porque isso aqui aumenta a retenção do público, vocês vão ganhar seguidores também, as pessoas gostam das gotas, as pessoas querem ganhar dinheiro, e aí vocês vão dar algo para o público de vocês, sei que tem muita gente aí que faz conteúdo bravo já, muita gente que faz conteúdo massa, mas por que não dar algo a mais para os seus seguidores, e o YouTube hoje não passa contato de ninguém, a gente não tem esses leads, e a gente também tem que gastar para conseguir esses leads, é uma forma bem interessante de você conseguir captar esses leads, e conseguir o contato das pessoas para fazer o marketing que você quiser, tem esse custo, e vocês podem dar uma olhadinha aí, colocar para criar a carteira de vocês, se cadastrar, dei aqui um geral do gotas, espero que vocês tenham entendido como faz, porque não tem muito mistério, de qualquer forma vocês tem que aprender para conseguir resgatar as gotas, meu povo, porque mesmo que vocês não queiram ser criadores de gotas, que vocês não queiram distribuir as gotas, que vocês não consigam se identificar com isso por enquanto, vocês podem sim resgatar as gotas gratuitamente, então coloquem aí o e-mail logo de vocês, para criar logo a carteira, e está disponível para criar a gota, porque qualquer hora eu libero a gota aqui, tem gente que não consegue porque não cadastrou a carteira, que ainda não está com a conta feita, então façam logo aí, para conseguir pegar as gotinhas, espero que esse vídeo aqui ajude muita gente, a conseguir entrar aqui no Gotas, fazer parte desse mundo web 3, interagir com NFTs, que são esses tokens não fungíveis, espero que vocês tenham entendido, a utilidade das NFTs, que você cria as utilidades, que você dá os benefícios para ela, para a sua comunidade, para o que você quiser, e aqui ficamos nós, até o próximo vídeo.